Fael Lima, em Goiânia, jogo do Cruzeiro, adivinha quem é a vítima? Carinho pro Fael, mensagem de carinho. Vamos ver. Queria avisar aí pro Fael pra ele continuar tentando que 40 anos foi pouco. Tem que tentar mais 40 pra ver se ele ganhou o Brasileiro, igual nós, ganhou duas vezes. E o Cruzeiro nasceu em 1921, nunca comemorou o título nacional em cima do Melgalo. Tenho certeza que você provavelmente nem foi no Mineirão, porque o Mineirão tava vazio quando você enfrentou o Melgalo, porque sua torcida não acreditou no seu time.